Música Receba cara, sou o melhor de todos, graças a Deus, é nóis cara Respeite a Hulk, o cara da louva de empreiteiro é eu, pra ser o melhor de todos Música Perceba, o cara da louva de empreiteiro é o melhor de todos, graças a Deus Música É caraca Música Ele é o rei, o rei da batida na bola diferenciada, especialista, é ele Música Receba caralho, não conceda você, tenha fé em Deus pai, tenha fé em Deus que você consegue parceiro Sim, o cara da louva de empreiteiro, receba Música 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 É caralho Olha, admita que sou bom parceiro, fica lá a bola dessa, admita que sou bom, mas nem criticar por favor Música Respeite a que é da Bahia, Nordeste, é nóis Sim Respeite a, o cara da louva de empreiteiro é o melhor de todos, graças a Deus pai Música 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 Que é o cara da louva de empreiteiro, imparável, encantável Música 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 Eu quero ver o vídeo do jogador que fez o gol mais bonito do mundo E aí galera, quatro elementos para vocês se tornar um bom jogador Primeiro, força Segundo, habilidade Terceiro, velocidade Quatro, confiança Eu sou o melhor cara do trezeiro É o melhor Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho